No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Olá, Frank. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Joel, qual será o tema do programa de hoje? Sociedade e consumo de drogas. O Relatório Mundial sobre Drogas de 2022, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, mostra que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 e 64 anos, usaram drogas em 2020, 26% a mais do que na década passada. Para falar sobre esse tema importante, nós recebemos o Renan Santos Baldaia, doutor em farmacologia pela Unesco, Unifesp, especialista em meditologia ativas e professor universitário na Uninove. Boa tarde, Renan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui. Agradeço o convite para conversar um pouco sobre um tema tão importante e relevante na nossa sociedade. O Paulo Michelucci, que é médico-psiquiatra e psicoterapeuta com ênfase na análise psicodramática de Brian Spotten. Olá, Paulo. Tudo bem? Depois de um longo tempo, tenho o prazer de revelar novamente. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de nós começarmos a entrevista, nós vamos para o destaque da semana. Perfeitamente, Joel. O destaque desta semana, a ONU disse que 40% das mulheres do mundo não têm direito a tomar decisões fundamentais. A Organização das Nações Unidas divulgou um relatório onde mostra que cerca de 40% das mulheres não têm direito a tomar decisões fundamentais, tais como, por exemplo, ter ou não ter filhos, decidir se quer ou não ter relações sexuais e mesmo até, pasme, ir ao médico. A ONU afirma que para garantir os direitos das mulheres, incluindo o acesso à saúde, é fundamental para alcançar a igualdade de gênero, dignidade e de oportunidades. Para você ler essa matéria completa, que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, nós convidamos que vocês acessem o nosso portal, observatóriotreissetor.org.br e lá você vai ler a íntegra dessa matéria sobre essas informações passadas pela Organização das Nações Unidas. Joel. Em maio de 2013, o governo do estado de São Paulo criou um programa Recomeço, um programa estadual de políticas sobre drogas para auxiliar principalmente usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento multiprofissional aos pacientes e aos seus familiares. Muito bem, Renan, podemos começar um pouco sobre essa pesquisa que você e você, um grupo de professores, realizou aqui em São Paulo. De que maneira essa pesquisa pode contribuir com esse programa desenvolvido pelo governo e, de uma maneira geral, no combate às drogas? Olha, Joel, a gente sabe que a dependência química, a dependência de drogas é uma questão contemporânea, é um problema grave de saúde pública que a gente vive, não só aqui na cidade de São Paulo, não só no Brasil, mas em diversos países aí ao redor do mundo. E o nosso estudo buscou compreender, entender o que acontece no cérebro de camundongos em relação a diferentes comportamentos relacionados à busca pela droga de abuso. Claro que o nosso trabalho investigou em modelo animal, que é importante no avanço do conhecimento sobre o que drogas de abuso fazem no cérebro, mas os resultados do nosso trabalho mostram que, e confirmam aquilo que a literatura já vinha investigando há muitos anos, o papel do contexto ambiental no desenvolvimento do comportamento de busca pela droga. Ou seja, não é somente a ação da droga, não é somente a ação da cocaína, não é somente a ação da droga de abuso diretamente no cérebro, mas a associação com o animal faz com pistas ambientais. E aí quando a gente coloca essa situação dentro de um contexto humano, o cara, o moleque, a criança, o indivíduo que está na rua muitas vezes, ele não tem só a associação da ação da droga no cérebro, a ação farmacológica pura que a gente fala. O indivíduo, ele associa esse efeito euforizante com o ambiente no qual ele vive. Ou seja, será que... A influência do ambiente, né? A influência do ambiente. Será que pegar esse cara... Exato. Será que pegar esse cara e simplesmente isolá-lo é suficiente para conter, para reverter as neuroadaptações que a droga causou no cérebro? Será que é suficiente para fazer com que esse cara deixe de usar a droga? Não tem solução fácil, né? Se fosse fácil, a cracolândia já tinha sido resolvida faz muito tempo. Não tem solução fácil. Vocês, num briefing que vocês fizeram a respeito da pesquisa, vocês citam um viciado de álcool que tenta parar com a droga, mas não consegue porque ele mora numa comunidade e tem que passar em frente a um bar sempre. E essa passagem em frente ao bar estimula ele parar e tomar uma cerveja, enfim, usar o álcool que está prejudicando a sua saúde. Esse exemplo é muito interessante. Eu gostaria de repercutir com o Paulo. Paulo, se você for mais no passado, né? Eu lembrava que o William Reich, um grande... Foi um discípulo do Freud, um grande psicoterapeuta, psicanalista. Ele falava... Um dia ele desistiu de trabalhar com as pessoas, de atender as pessoas, porque dizia o seguinte, olha, eu vou tratar vocês para devolver vocês para uma sociedade doente. E é mais ou menos essa conclusão da pesquisa que o Renan nos trouxe. Como você tratar uma pessoa que já tem problemas graves de droga quando ela volta para a sociedade, para o meio onde vive, que estimulou esse consumo, né? Paulo. Então, com certeza, essa situação ambiental, ela é muito relevante, né? Assim, até mesmo essa mudança do espaço físico habitual, ela acaba tendo uma repercussão muito positiva. Agora, eu acho interessante fazer uma ponte, assim, essa pesquisa que o Renan e colaboradores fizeram é muito interessante, que mostra a influência do ambiente alterando a genética do indivíduo, né? E quando nós vamos tratar um indivíduo, é muito importante olhar para o histórico de vida dessa pessoa. Porque quando nós recebemos o paciente, ele já está no seu desenvolvimento. E sabemos que o ambiente, desde o início precoce da vida, ele também promove alterações genéticas e acaba fazendo com que o indivíduo tenha uma necessidade de recompensa diferente do uso de drogas. Então, fazer essa passagem, digamos, dos estudos e modelos animais para as pessoas, isso é muito interessante, porque a pessoa, diferente do ratinho, ela constrói a genética de base dela, que até uns 20 anos ou mais, a gente entendia a genética como sendo pura. Ah, então, o indivíduo, a gente buscava os genes que causavam as doenças. E ao longo do tempo, foi visto o quê? Que o ambiente que o indivíduo vive modifica. Tanto é que pacientes que desenvolvem esquizofrenia, gêmeos univitelinos, apenas 50% desenvolvem esquizofrenia. Então, se um indivíduo tem esquizofrenia e tem um irmão univitelino com a mesma genética, o outro tem 50% de chance de desenvolver a doença. Então, mostra que o ambiente é algo muito importante, que é o tema que nós chamamos de epigenética, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que o Renan apresentou. E, assim, essas questões ligadas aos traumas precoces, elas geram uma marca genética importante e modifica como essa segunda etapa que foi apresentada pelo trabalho, ela vai se colocar dentro dessa estrutura de base. Então, é algo que faz a gente entender como tratar um indivíduo com dependência de drogas envolve a importância de olhar o desenvolvimento básico da pessoa. Paulo, de que forma que o programa Recomeço pode auxiliar os dependentes químicos? Então, isso é muito importante, porque o ser humano, diferente do ratinho, ele precisa de acolhimento, receber atenção, poder expressar seus sentimentos, evitar situações de abandono, negligência, agressão, abuso sexual, emocional, físico, privações. Então, essas alterações iniciais que podem ocorrer, elas estão totalmente ligadas ao desenvolvimento, não só das dependências, como de todas as doenças mentais, elas estão ligadas a isso. A base do sistema neurobiológico do indivíduo já começa desde o período intraútero. Então, esses indivíduos precisam de um acolhimento que forma a base que esse indivíduo, num momento na vida adulta, quando ele tiver o contato com a droga, vai ser totalmente diferente um indivíduo que teve uma base sólida emocional daquele que não teve. Então, se nós formos falarmos na prática, por exemplo, eu, particularmente, eu acredito muito na medicina preventiva, na profilaxia. Eu acho até que falar em políticas de saúde, para tentar ajudar, que até foi colocado também no trabalho do Renan, eu já iria também ampliar para uma outra linha, de que eu acho que profilaxia, nesse caso, é ter estímulo educacional, é mostrar importância nesses cuidados, desde a gestação, a importância do cuidado materno, estimular esse ambiente para o indivíduo poder expressar suas emoções, ser acolhido. A pessoa precisa dessa conexão. E isso, da mesma forma que foram observadas essas alterações genéticas no estudo, nós temos alterações genéticas precoces, que depois vão acabar sendo remodificadas a partir do uso das drogas. Então, evitar abuso, negligência, lar disfuncional, esses são os fatores que antecedem o contato com a droga. É esse ambiente, essas experiências infantis, que acabam gerando a base. E esse que é o nosso trabalho psicológico, que envolve também o tratamento desses pacientes. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O MS na Europa lança projeto para garantir auxílio de saúde de longa duração. A Mayra Lopes, de Nova Iorque, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde na Europa e a Comissão Europeia lançaram uma parceria para apoiar países da região que trabalham para melhorar os cuidados de longa duração. A iniciativa busca melhorar o acesso e a qualidade desses serviços, ao mesmo tempo em que oferece auxílio importante a cuidadores informais que desempenham um papel crucial na área. Na região europeia, 135 milhões de pessoas vivem com deficiências e quase um em cada três idosos não consegue atender suas necessidades básicas de forma independente. A OMS ressalta a importância do acesso a cuidados de qualidade, integrados e de longa duração, para garantir a autonomia das pessoas, seus direitos básicos e vida com dignidade. A prestação integrada de cuidados acontece quando os idosos têm atendimento de forma abrangente, como serviços de prevenção, tratamento, cuidados de longa duração, reabilitação ou paliativos. Estes serviços podem ser prestados em estabelecimentos de saúde ou em suas casas e comunidades. A pandemia de Covid-19 expôs as vulnerabilidades do sistema de assistência, incluindo serviços inadequados para pacientes que precisam de apoio de longo prazo e má integração com sistemas de saúde. Somente na União Europeia, ocorreram aproximadamente 200 mil mortes no início da pandemia, entre moradores de asilo de longa permanência. Da ONU News em Nova Iorque, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas mostra que, em seus dados de 2022, que cerca de 4.500 pessoas foram atendidas pelo projeto de prevenção da organização. Renan, eu quero ouvir você. A pesquisa que você participou, ela também tem um antídoto para o prazer que a droga causa. E ela sugere a criação de equipamentos, de lazer, somado com atividades culturais, sobretudo nas periferias das grandes cidades, para evitar esse prazer, como eu disse, da droga. É uma iniciativa interessante. Como vocês chegaram a essa conclusão? Muito bem. Inclusive, eu corroboro aqui com o que o Paulo falou, a questão da genética, o quanto ela é importante para o desenvolvimento da dependência, do comportamento de busca pela droga. Isso tanto em animais quanto em humanos. Estudos prévios mostram que, quando o ratinho é exposto à droga de abuso em um ambiente enriquecido, como assim enriquecido? Imagina o seguinte, o ratinho mora numa gaiola. Lá naquela gaiola, meio sem graça, tem as palhas ali, tem outros ratinhos, eles convivem ali com alimento, água, à vontade. É um ambiente que ele conhece. Quando você pega esses ratinhos e coloca em um outro ambiente, uma gaiola também, tem outros amiguinhos ali, mas um ambiente enriquecido, com brinquedinhos, com roda, com bolinha, expõe esses animais à droga de abuso, à cocaína. Quando a gente pega esses animais que foram expostos à cocaína num ambiente enriquecido, posteriormente, esses animais apresentam uma menor busca pela droga de abuso. Por que isso acontece? Muito provavelmente, aquele ambiente enriquecido foi mais interessante para o animal do que a droga de abuso propriamente dito. Quando você pega esses animais e expõe a droga de abuso, injeta a cocaína, por exemplo, em um ambiente pobre, ele só tem a droga como uma experiência euforizante. Então, quando a gente olha para a sociedade, isso é bastante parecido. Quando a gente vai para as periferias, como você comentou, Joel, essas crianças, esses adolescentes, não têm muita possibilidade ambiental no sentido de cultura, de lazer, de educação, de divertimento. E muitas vezes, essas crianças, esses jovens, eles são seduzidos pelo prazer farmacológico e que muitas vezes é o único prazer que ele vivencia. É a história da vida dele aquilo ali. Então, e fora que com o passar do tempo, a droga de abuso, a cocaína, por exemplo, o álcool, vai promover adaptações, neuroadaptações, modificações no cérebro dessa criança. E essa criança, ela vai ter repercussão, um adulto vai ter repercussão na vida toda dele, provavelmente. Então, isso é bastante preocupante. E a gente tem, infelizmente, observado em muitos países ao redor do mundo, vários estudos epidemiológicos mostrando um aumento no uso de drogas de abuso. E a gente vê cada vez mais novas drogas chegando no mercado. Tem recentemente a chamada K9, K2, que é o THC, que é um componente da maconha, só que 100 vezes mais potente. Isso é bastante preocupante. E a gente tem uma grande dificuldade de lidar com isso. O Paulo, que está lá na ponta, ele sabe muito mais do que a gente falar sobre isso, porque está ali atendendo paciente que tem o diagnóstico de transtorno por uso de substância. Perfeito. O Paulo, existem muitas iniciativas de redução de danos. Essas reduções de danos, esses programas de redução de danos podem ser considerados como uma assistência aos dependentes químicos ou não? Eu acredito que essa é uma possibilidade. Alguns autores colocam essa questão como um eventual tratamento, mas, com certeza, a dificuldade do indivíduo dependente, o que é a dependência? É o indivíduo perder a capacidade de escolher fazer um uso dentro de uma frequência e de uma quantidade que poderia ser considerada até recreativa. A gente costuma diferenciar o uso recreativo do uso medicinal das drogas. Então, esse indivíduo que criou a dependência é muito difícil, digamos, conseguir fazer um uso de menor quantidade de drogas ou mesmo troca de substâncias. Não sei se é mais ou menos nessa linha a sua pergunta. Sim, porque muitas vezes as pessoas colocam como uma redução de danos como se fosse uma... Porque já resolveu por... Não, tem redução de danos, está tranquilo. Até tem um fato que, por exemplo, a gente vê muitas vezes festas, às vezes, em centros acadêmicos, isso é o fato. E aí tem um consumo exagerado de álcool. E as pessoas que organizam falam, a gente já tem um programa paralelo aqui de redução de danos. Como que a pessoa começou a se sentir mal, então eles dão apoio para a pessoa nessa festa, tentar, digamos, se equilibrar melhor, ficar... E às vezes isso não é o suficiente. Eu acho que às vezes a coisa pode ser feita até antes do... Ou mesmo orientar a pessoa no consumo da bebida, por exemplo. Então, essa questão de orientação, educação, com certeza o indivíduo vai criando dependência ou vai tendo uma maior chance de criar essa dependência na medida que ele é exposto com maior frequência. Embora um ponto que eu coloquei de reflexão é de que tudo depende da base neurobiológica do indivíduo. Da mesma forma que o estudo do Renan mostrou que algumas áreas do cérebro ficavam desativadas no momento onde o indivíduo ou o ratinho no caso não tinha droga presente, esse lugar no cérebro precisava ser preenchido de alguma forma. Então, dependendo dessa estrutura de base, esse comportamento vai ser diferente. A droga ela entra no lugar de onde existe uma falta e fazendo essa ponte para a parte psicológica é onde alivia a dor e nós vemos a importância na prática no cuidado com os pacientes e dependência é praticamente sinônimo na prática clínica pegar pessoas que desenvolvem problemas mais graves com dependência de ter traumas no seu desenvolvimento infantil traumas de várias ordens e isso é algo que faz muito parte da nossa clínica também no tratamento desses indivíduos. Chegou a hora de divulgar o resultado da enquete que realizamos a respeito do tema do programa verdade a cada programa que nós realizamos aqui na rádio Brasil atual nós fazemos uma enquete não tem base científica como eu costumo dizer em todos os programas mas ela serve para a gente como eu digo também sentir a temperatura a respeito do tema que está sendo discutido nos nossos programas e para o programa de hoje nós elaboramos a seguinte questão para a nossa enquete você já usou alguma droga em algum momento de sua vida e olha só os resultados 41% disseram que sim contra 59% que disseram que não agora eu até queria que o Renan fizesse um comentário sobre esse percentual 41% disseram só 41% eu acho que até o dia 7 é invertido porque a pergunta estava o consumo de droga se você tomou uma cachaça digamos ou provou uma bebida qualquer na vida você teve contato que seja uma vez na sua vida com a droga e às vezes o senso comum pensa que a droga é só aquelas coisas digamos mais pesadas a maconha o crack a cocaína enfim todas as outras drogas sintéticas que estão aí na noite e às vezes a pessoa não, eu nunca provei nada nunca cheirei mas consumiu álcool tomou uma cerveja você já teve um contato com uma droga que é o álcool então eu gostaria que você fizesse esse comentário até para as pessoas entenderem que de uma certa forma o consumo de droga está ligado a história do homem do ser humano desde os seus primórdios na verdade perfeito e você sabe que do ponto de vista de conceito o nosso cafezinho do dia a dia a cafeína ali presente no café também é uma droga então se fosse pegar do ponto de vista de conceito farmacológico ia chegar próximo dos 100% mas claro que a maioria das pessoas consideram droga somente aquela que é ilícita aquela que é proibida mas a gente teve um estudo recente uma revisão sistemática publicada no começo do ano que afirmou categoricamente não há consumo seguro de álcool então aquela ideia de que beber uma tacinha de vinho por dia você tem lá efeitos positivos benéficos até tem algum efeito benéfico mas o prejuízo que você desenvolve é sempre maior do que o eventual benefício e eu fico bem preocupado efeitos colaterais né ou não exato exato eu fico bem preocupado quando a gente vai pra uma festa de jovens jovens adultos adolescentes você vê aquela galera consumindo uma quantidade absurda de álcool e o jovem principalmente adolescente jovem adulto ele ainda não teve o desenvolvimento completo da região que fica aqui na parte de trás da nossa testa que é o córtex pré-frontal que está relacionado a funções muito nobres do nosso cérebro as funções executivas tomada de decisão então você pega uma droga de abuso como o álcool tão amplamente consumida e joga nesse cérebro jovem adolescente que não está completamente maduro isso vai gerar um prejuízo nesse cérebro que ainda não está completamente desenvolvido então é bem preocupante porque tudo bem não é todo mundo que desenvolve dependência química não é 100% das pessoas que bebem álcool que vão ficar dependentes não é 100% das pessoas que fumam cocaína que cheiram a coca que fumam a maconha e que vão ficar dependentes mas como já foi discutido aqui mais cedo existe uma questão genética por detrás disso é bastante comum quando a gente olha para uma pessoa que é dependente de álcool olha a questão familiar dessa pessoa é muito comum ter os casos de pessoas dependentes do álcool na mesma família porque você tem essa questão genética a gente costuma falar para o jovem ah o jovem vai falar assim ah mas eu vou beber não vou ficar dependente mas você quer pagar para ver você vai tomar de forma abusiva porque o grande ponto aqui é o uso abusivo da droga uma cervejinha no final de semana beber uma taça de vinho mais que haja algum prejuízo é diferente do cara usar de forma abusiva a droga uso de forma abusiva vai gerar prejuízo cognitivo vai gerar prejuízo de memória vai gerar prejuízo de raciocínio lógico então isso é um é um tema importante na sociedade porque muitas vezes a gente ainda fala quando vai discutir esse assunto a gente fala assim álcool e drogas já excluindo o álcool de drogas é álcool e outras drogas porque é uma droga lícita porque o álcool eu acho que é por isso e também porque há uma glamourização do álcool a gente vê propagandas na tv aquela coisa é muito parecido com o que era há pouco tempo atrás com cigarro na nossa época quando passava passava comercial de cigarro aquela glamourização fuma e o pessoal andando de cavalo aquela coisa bonita e tal a gente observa isso ainda com o álcool então se isso vai mudar se isso tem que mudar aí essa é uma outra discussão mas a gente precisa ter um olhar diferente para o álcool perfeito nós além da enquete que nós fazemos aqui no nosso programa nós também abrimos espaço para os seguidores e as seguidoras fazerem perguntas para os nossos entrevistados e entrevistadas e no caso deste nosso programa de hoje o seguidor Márcio e o seguidor Guilherme ambos do Instagram mandaram questões para nós e antecipadamente agradeço tanto ao Márcio como ao Guilherme pela colaboração deles nas questões e eu vou fazer uma questão do Márcio para o Paulo ele pergunta qual a sua opinião sobre o consumo de drogas não ser crime no Brasil acredito eu que a questão dele está ligada principalmente às drogas lícidas as lícidas que você quando você consome o consumo em si não seja não é penalizado ou seja é tratado por uma questão de saúde acho que aqui a visão dele é que também deveria ser penalizado qual que é a sua opinião Márcio perdão Paulo a respeito dessa questão do Márcio olha a gente observa que muitos lugares que tem esse é um tema polêmico que eu não tenho uma opinião clara sobre isso porque quando a gente olha as diferentes políticas que tem em diversos países sobre isso e como isso repercute na prática até mesmo em termos sociais é muito variável assim eu eu não tenho uma opinião formada sobre isso se o caminho melhor seria realmente ter essa proibição eu acho que tudo aquilo que a gente proíbe não está dentro também da ordem razoável eu acredito que estimular o consumo de forma adequada orientar sobre os riscos que existe do abuso eu acredito que seja mais tenha resultados mais positivos do que realmente cessar e proibir essa eu acho que é um ponto de vista assim nesse momento correto o seguidor Guilherme tem uma questão que eu vou passar para o Renan ele pergunta por que o consumo de álcool e tabaco é tão normalizado no Brasil acho que até serve como gancho o comentário que você tinha feito anos atrás que a gente assistia as propagandas de as publicidades e propagandas de cigarro inclusive as melhores as mais bonitas as mais atraentes então você via todo mundo você fumava e pronto você conseguiu o sucesso em duas três baforadas digamos assim então por que que isso é tão normatizado no Brasil pois é e você sabe que era era chique era elegante fumar cigarro então a pessoa que fumava cigarro era vista como um intelectual e tal e olha como isso mudou em uma geração se a gente pegar uma geração atrás ainda você tinha essa elegância essa intelectualidade em fumar o tabaco na sala de aula você fumava na sala de aula você fumava na sala de aula verdade na sala de aula mas antigamente dentro de aviões também era permitido então eu acho que é muito isso que a gente falou você tem um papel da mídia importante aí nessa nessa glamorização você tem um papel também do desenvolvimento do conhecimento científico sobre os prejuízos que essas drogas podem causar acho que isso também tem uma importância grande eu acho que a questão de políticas públicas também é importante sobre educar as pessoas sobre isso porque a gente tem um tabu na sociedade que é falar sobre esse assunto por isso que eu acho tão nobre a gente discutir isso aqui há um tabu em discutir drogas de abuso na sociedade porque muita gente acha que discutir droga de abuso é incentivar e não discutir droga de abuso é educar tem que pegar o jovem e falar olha se você usar essa droga aqui você vai ter um prejuízo mas tem que explicar para o cara porque senão se a gente falar assim se a gente falar assim não, não usa não porque faz mal aí o adolescente vai usar droga e vai ter uma sensação prazerosa vai ter uma sensação forizante ele vai falar mas meu pai falou que faz mal mas não faz mal é gostoso eu estou me sentindo bem eu estou me sentindo entusiasmado então a gente precisa educar a população então é mais ou menos por aí há um outro aspecto que eu gostaria explorar com você e com o Paulo as contradições da sociedade de um lado você faz um julgamento moral a respeito de quem usa crack, cocaína, maconha do outro lado você normalmente usa o álcool e o tabaco naturalmente e quando você vai na linha da repressão e da proibição o jovem percebe essa contradição ou é aquela pode essa não também nós temos que resolver enquanto sociedade essas questões que evidenciam uma contradição que vivemos não só nesse momento já há muito tempo perfeito e muitas vezes essa questão moral né Joel o cara ele chega na casa dele ele bebe um copo de whisky depois ele toma um medicamento para dormir aí no dia seguinte ele toma um medicamento estimulante para conseguir trabalhar ao longo do dia mas esse cara fala que não ele julga o próximo sendo que ele está se entupindo de drogas é exato então é uma discussão de saúde interessante o Paulo você viu o que o Renan falou olha existe o viciado em remédio e não percebe né ele toma um remédio para dor de cabeça um remédio para tranquilizar outro para dormir outro para acordar enfim esse outro tipo de vício é tão perigoso contra as chamadas drogas proibidas então isso tudo eu acho que depende porque os medicamentos usados de forma adequada a grande maioria dos medicamentos não causam dependência a gente fala em dependência quando uma substância tem um potencial de gerar tolerância dependência e secundariamente gera dependência então o indivíduo cada vez ele vai abusando e precisando de uma dose maior você está falando uma coisa importante Paulo você está falando uma coisa muito importante os remédios de tarja preta não criam dependência? os remédios de tarja preta são os medicamentos que criam ou podem criar dependência geralmente após um uso continuado diário após quatro seis meses em geral mas a grande maioria dos medicamentos que nós usamos adequadamente na psiquiatria para ajudar no controle de depressão de ansiedade de oscilação de humor sintomas psicóticos nenhum desses medicamentos causam dependência e algo curioso é que a maior parte dos médicos que prescrevem medicamentos que geram dependência não são necessariamente os psiquiatras são os endocrinologistas os cardiologistas os clínicos porque muitas vezes é o recurso mais rápido que eles têm por isso que esses remédios são amplamente usados podem ser usados de forma inadequada como acontece muito mas eu particularmente eu faço um uso extremamente restrito desse tipo de medicamento e acredito muito no medicamento também usado dentro do contexto do estímulo do desenvolvimento psicológico do indivíduo através da psicoterapia e a gente usar os medicamentos a nosso favor e não necessariamente precisar usar medicamentos que possam ter risco de abuso tolerância e dependência perfeito eu queria convidar todos e a todas que podem participar do nosso programa utilizando a caixinha de perguntas do instagram lá você faz sua questão e nós reproduzimos aqui para os convidados e convidadas é fácil é só entrar no endereço arroba observatório 3 setor do instagram e eu queria aproveitar também e agora pedir para a gente ouvir uma música uma música do Bezerra da Silva malandro é malandro mané mané aí doutor esse malandro é de verdade não sobrou nem a piada não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca diz aí não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca deixando os tiranas maior sinuca aí nós estamos ouvindo aí a fumaça já subiu pra cuca o para cuca a música do Bezerra da Silva foi composta por ele pelo Adelso Newton e o Tadeu do Cavaco o Bezerra da Silva é um grande cronista foi um grande cronista dos morros cariocas das comunidades do Rio de Janeiro e sempre tratando essas questões das drogas de maneira geral essa música que nós ouvimos um trechinho ela trata do consumo da maconha e da repressão de uma certa forma ou seja a música prossegue fala que a fumaça subiu pra cuca não tem mais o baseado o cigarro de maconha pra ser encontrado então não tem a prova do flagrante e depois não adianta levar pra justiça porque na hora que tiver a presença de justiça ele vai isentar porque não teve a prova guarda um ar um certo ar de ingenuidade exatamente coisas que eram cantadas algumas décadas atrás mas enfim ainda estão presentes no nosso dia a dia o Bezerra tem várias músicas a semente por exemplo quando o sujeito planta a maconha lá no seu quintal outra que fala sobre a coca enfim sobre a bebida essas questões todas então eu queria reintroduzir essa conversa essa questão dessa cultura a questão da repressão que é no caso dessa canção e propriamente também dos produtos culturais que de uma certa forma acabam colocando a questão da droga na discussão e digamos no consumo desses produtos culturais relacionados ao consumo de drogas eu gostaria de ouvir um comentário tanto do Paulo como do Renan a gente pode começar com o Renan muito bem você sabe que a maconha é a planta a droga uma das mais conhecidas estudadas atualmente tanto do ponto de vista de uso recreativo quanto do ponto de vista de uso medicinal mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para não demonizar a maconha e nem glamorizar demais porque a gente vive numa sociedade de extremos e extremismo não é legal então tem gente que vai lá vamos todo mundo usar maconha que vai ser bem para todo mundo não, calma não, mas a maconha é tão mal quanto o crack não, calma também não é assim então o uso da maconha fumar maconha vai gerar algum prejuízo principalmente no cérebro de crianças adolescentes e adultos jovens tanto a verdade que tem alguns países que legalizaram a maconha de forma recreacional mas somente para indivíduos acima de 21 anos 22 anos 24 anos que já tem uma maturidade maior da região cerebral que está aqui na nossa frente ao mesmo tempo nos últimos anos teve um avanço bastante significativo no conhecimento sobre o uso ou potencial uso terapêutico de derivados da cannabis para o tratamento de algumas patologias e aí a gente também tem que tomar um pouco de cuidado porque tem algumas pessoas que defendem que a maconha vai ser o salvador da pátria para todos os transtornos mentais e outras doenças do nosso corpo é exato exato primeiro que dentro da maconha pode continuar por favor desculpa pensei que você já concluiu só para fechar só para fechar dentro da maconha existem mais de 100 substâncias ativas e algumas delas podem ter um potencial terapêutico que precisa ser mais investigado e isso eu acho bastante interessante acho bastante válido acho que a gente tem que investigar mesmo tem que aprofundar muito as pesquisas ainda nessa área rapidamente eu queria ouvir o Paulo Paulo os efeitos colaterais da utilização da maconha para o cidadão para o jovem para o homem enfim então a maconha achei muito interessante que o Renan falou né do que a maconha faz um cérebro jovem tem um estudo antigo interessante que mostra que o indivíduo fumar maconha antes dos 15 anos de idade chega a ter 10 vezes o risco maior de desenvolver esquizofrenia então a maconha ela ativa áreas cerebrais ligadas à dopamina e assim a maconha usada precocemente tem vários estudos que mostra o desenvolvimento por exemplo de adolescentes que fizeram uso de maconha e os que não fizeram de como muda o grau de escolaridade ao longo da vida de como são as relações desse indivíduo de como é o desenvolvimento profissional então a maconha realmente ela usada dentro do momento do desenvolvimento é algo muito prejudicial e dentro desse desse contexto também do uso da maconha de forma medicinal realmente algumas pessoas têm visto isso como o salvador da pátria e eu tenho prescrito já alguns anos feito alguns testes farmacológicos com alguns pacientes que têm indicação nem sempre a gente vê os resultados que muitas vezes aparecem nos estudos embora tem mais solidez até na parte neurológica no tratamento de dor crônica tratamento de alguns casos de convulsões mas eu acho muito interessante uma substância maconha que ela acaba sendo um tema tão antigo há tanto tempo na história da humanidade e cada vez mais é um tema em evidência muito bem agora nós vamos com a Gabriela Chabu a nossa colunista de ODS que semanalmente traz algumas informações a respeito de como estão os 17 objetivos sustentáveis da agenda 2030 Gabriela peguei você comendo pegou pegou na hora do lanchinho tudo bem boa tarde tudo bem seja muito bem vinda hoje a sociedade de consumo de drogas é o tema do nosso programa e aí você eu gostaria de ouvir você sobre esse assunto e alguma novidade que você tiver a respeito dos ODS com certeza Joel a gente tem uma meta dentro da agenda 2030 específica para esse tema então dentro do ODS 3 saúde bem-estar a gente tem a meta 3.5 a meta é justamente reforçar a prevenção e o tratamento do uso do abuso de substâncias incluindo o abuso de drogas entorpecentes e o uso nocivo do álcool então a agenda 2030 está olhando para esse tema e ela também trata dessa mesma forma que os nossos palestrantes de hoje trataram que a questão é prejudicial quando a gente tem o abuso mesmo a gente tendo visto que não tem uma quantidade segura de consumo de álcool o entendimento das Nações Unidas é que a gente precisa reforçar não só a prevenção como também o tratamento e com isso as políticas são fundamentais com certeza as políticas são fundamentais para resolver o problema não é do interesse da iniciativa privada que as pessoas consumam menos álcool é um tema de interesse público então por isso a importância da atuação do Estado com campanhas com a regulamentação a gente vê uma questão cada vez maior da regulamentação do uso de tabaco então a questão de você não poder usar fumar em espaços cada vez tem cada vez menos espaço em que é possível fumar e isso vai restringindo a questão do uso do uso por exemplo do cigarro mas a gente tem agora no momento acho que não sei se vocês têm acompanhado mas acho que tem a questão do vape a questão de usar o cigarro eletrônico que mesmo não regulamentado no Brasil chega no Brasil e os jovens utilizam muito então acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer aqui no Brasil a questão do uso dos cigarros eletrônicos que são proibidos não estão autorizados a venda não é permitida no Brasil mas a gente tem entradas e são altamente consumidos a gente precisa checar essa situação é bem importante mas voltando aqui para o nosso a gente tem duas informações interessantes sobre esse tema por um lado a gente tem o escritório das Nações Unidas sobre droga e crime que fez um levantamento então ele faz um relatório periódico sobre o consumo de drogas no mundo e ele registrou o relatório sobre drogas de 2022 foi lançado no início desse ano e trouxe dados alarmantes em relação ao consumo de droga e álcool no mundo inteiro mas a gente sabe que a maior parte das pessoas a maior parte dos pacientes a maior parte das pessoas que tem transtornos por conta do uso de álcool e drogas são do sexo masculino entre 25 e 29 anos isso ajuda a ter a informação ajuda a pensar a política pública voltada para esse público né então assim é muito importante a gente ter a informação sobre qual que é o nosso público para a gente desenhar uma política pública mais eficiente a prefeitura de São Paulo tem um programa para lidar com essa situação com a política municipal de álcool e drogas que é o programa redenção então a prefeitura de São Paulo completou agora nos últimos dois meses atrás completou quatro anos desse programa de combate ao uso abusivo de álcool e drogas que é o programa redenção e aí é um desafio assim enorme ainda mais numa cidade como São Paulo tem muito apelo midiático a questão da Cracolândia na cidade de São Paulo e é um problema muito desafiador mas a gente vê que pelo menos a gente está aumentando o número de atendimentos a essas pessoas então se a gente ainda tem menos resultados no âmbito da prevenção aqui em São Paulo a gente está atendendo mais essas pessoas então tem um número maior de vagas então a prefeitura de São Paulo destina mil vagas para apoiar e tratar os dependentes da Cracolândia então são vagas em serviços para fazer o atendimento dessas pessoas apesar do número de vagas esse é um dos caminhos mas apesar do aumento do número de vagas esse assunto drogas ainda está aberto na sociedade de um lado a gente lida com preconceito do outro lado a gente lida com a liberação no caso do álcool Gabriela foi muito bom falar com você essa semana você volta na próxima e nós estamos com tarde regressiva o relatório chega em setembro o relatório Luz com novidades e espero que traga algumas novidades boas essa também é a sua expectativa essa é a minha expectativa também Joel e a gente se fala um grande abraço até a próxima semana tchau muito bom foi a Gabriela Sabu que participa semanalmente trazendo novidades e comentários a respeito dos ODS Frank rapidamente nós temos mais 10 minutos de programa eu quero fechar o programa com os nossos dois convidados naquilo que a Gabriela falou Cracolândia mas você tem o destaque da matéria do observatório do terceiro setor Perfeitamente Joel a matéria de destaque é curso gratuito para inscrições para profissionais do terceiro setor convido a todos e a todas que entrem no nosso site observatório três setor ponto org ponto br e leia a matéria na íntegra o três é em numeral estamos no último bloco do Brasil ODS o programa do observatório do terceiro setor com apoio da FAPESP a fundação de amparo a pesquisa do estado de São Paulo o Franklin está chegando o fim de semana vamos adiantar a sua coluna vamos lá está chegando o fim de semana e nós queremos as dicas para que dicas gratuitas para que a maioria da população brasileira outro dia eu conversava com um ouvinte e o pessoal que acompanha o nosso programa espera as suas dicas para que no fim de semana tenha uma alternativa a não ser aquela mesmite de sair de correr de andar enfim ou de ficar em casa está certo a dica que eu tenho para passar aqui para as pessoas é a exposição essa nossa canção uma exposição que está acontecendo no Museu da Língua Portuguesa e que trata fundamentalmente da língua nossa língua nossa língua portuguesa e a maneira como ela se manifesta no cancioneiro nas canções populares e essa forma de mostrar toda a força poética que a língua portuguesa ganhou aqui no nosso país essa exposição é feita com curadoria do Carlos Néder do Hermano Viana e tem a consultoria do professor e compositor e cantor José Miguel Wisnik entre as músicas são um dos mais variados temas e mais variados estilos desde o vento do Orival Caymmi garota de Ipanema do Tom Jobim e do Vinícius construção do Chico Buarque e até o diário de um detento com Racionais MC nessa exposição também são exibidas partituras e manuscritos das canções então é uma exposição muito agradável eu assisti a abertura na quinta-feira passada e convido a todos e a todas para fazerem isso a exposição fica aberta lá no Museu da Língua Portuguesa que fica na Praça da Luz sem número na região na região central da cidade fica aberta de terça domingo das nove às dezesseis e trinta vai até o ano que vem essa exposição os ingratos são de vinte reais mas alguns dias que a visita é aberta aos sábados por exemplo ela é gratuita essa é uma grande dica e o Museu da Língua Portuguesa que ficou um longo tempo fechado é verdade por causa do incêndio infelizmente muito bem vamos voltando para os nossos dois convidados começando com você Paulo abordagem que a prefeitura de São Paulo ao longo dos anos vem tendo na Cracolândia nós vimos notícias agora que eles tentaram deslocamento tiraram do centro da cidade levaram na marginal levaram debaixo de alguns viadutos da cidade enfim de uma maneira sintética eu gostaria de ouvir você a respeito da abordagem que está sendo feita em relação aos dependentes químicos da Cracolândia essa mudança de ambiente que tem a ver com o estudo que também estamos conversando do Renan com certeza é algo que poderia teoricamente ser positivo só que na medida em que você troca um ambiente por outro esse próximo ambiente vai se tornando o ambiente da onde o indivíduo está ali mantendo a sua dependência assim eu como psiquiatra como psicoterapeuta eu acredito muito que que essas pessoas precisam de uma abordagem é psicossocial que envolva esse um tratamento é também psicológico que envolva ampliar possibilidades de lugares de lazer de cuidados de outras formas eu acredito que esse tema que é um tema de saúde pública é um tema muito amplo né ou seja a sugestão sua Paulo é atividades culturais e claro um tratamento psicológico eu quero ver você Renan no final do nosso programa um minutinho para você dar o seu comentário a respeito da abordagem na Cracolândia se é correto ou não e que sugestões você estaria se caso você as tenha é eu concordo absolutamente com Paulo é precisa precisa de uma abordagem multiprofissional uma abordagem psicológica é uma abordagem de saúde claro existe envolvimento do tráfico existe a necessidade de uma abordagem de polícia ali também também porque rola tráfico rola crime rola salto os comércios da região ali estão sofrendo demais com tudo que tem acontecido mas não é somente com a repressão policial que a gente vai resolver essa questão é necessário uma abordagem psicoterapeuta ali como o Paulo falou de forma bastante incisiva porque a cocaína que é a droga presente no Crac ela gera uma dependência muito rápida por quê porque ela chega no cérebro muito rápido quanto mais rápido a droga chega no cérebro gerando a sensação euforizante mais rapidamente a pessoa desenvolve dependência então isso é bem complicado com a pesquisa junto com alguns colegas um abraço Paulo prazer em vê-lo e muito obrigado pela entrevista para você também o programa Brasil ODE chega ao fim para ouvir na íntegra é só entrar em contato com o nosso portal observatório trecetor.org.br e nosso canal no youtube youtube.com barra observatório trecetor eu agradeço as participações de Renan Santos Baldaia mestre e doutor em farmacologia e professor universitário ao psiquiatra Paulo Michelin e o Brasil ODE é esse o programa do observatório do terceiro setor com o apoio da FAPESP a pesquisa do estado de São Paulo como disse está terminando e não esqueça de seguir o observatório em suas redes sociais facebook.com barra observatório trecetor trecetor lembrando que o três é inumeral e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Brasil ODS um programa do observatório do terceiro setor www.seco.com FAPESP 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 FAPESP